Fala galerinha do canal, beleza? Juninho Celestino aqui pra mais um vídeo e hoje galera, hoje vou mostrar pra vocês uma caixa misteriosa que chegou aqui pra gente da Full Turbos, um presente que a Full Turbos deu pra gente e eu quero depois estar mostrando pra vocês, mas quero que vocês também participem comigo nessa brincadeira que eu vou fazer com vocês pra descobrir o que que é galera. Então pra vocês tá descobrindo, eu vou mostrar a caixa né, pra vocês tá vendo o tamanho e tudo. Lembrando também, vai aqui no primeiro link da descrição, acessa o site lá da Full Turbos pra você ver as variedades do que que tem lá, tem tudo mano que você precisar pro seu carro turbo de performance, tem turbina, injeção programável, meu, tudo que você precisar velho. Eu entrei no site lá e a gente fica com colírio nos olhos, a gente fica querendo comprar tudo lá, se deixar, eu quero que vocês ajudem eu nos comentários aqui, vou mostrar a caixa pra vocês e quero que vocês tentem acertar. O primeiro que é acertar o que que é, eu vou fixar lá no topo e tem até sexta-feira pra comentar, que daí quem ganhar vai participar do meu sorteio que eu vou lançar na segunda-feira. Lembrando que é a primeira pessoa que acertar o que que tem dentro daquela caixa ali que a Full Turbos mandou pra gente. Lembrando, vai lá no primeiro link da descrição aqui, fortalece eles lá, tá ligado? Entra no Instagram, vou deixar também no segundo link, fortalece lá, que hora que eles bater 12 mil seguidor no Instagram, eles vão sortear um volante, mas você já pode comentar. Bater os 12k, já vai sortear pra vocês um volantinho lá da Lost, nervoso volante. E tamo aqui pessoal, ó, essa é a caixa que eles mandou pra gente, agradecer muito pelo carinho aí de tá fortalecendo a gente. Com esse item aqui, é um item muito bacana, que vai servir muito ali na picape, tanto na estética, tanto na questão da performance ali, entendeu? Do rendimento do carro. Comenta aqui embaixo o que que vocês acham que é este item aqui, mano. Comenta aí, porque ó, ó o tamanho da caixa. Ó o tamanho da caixa. Eu quero que vocês adivinhem o que que é isso, tá? Lembrando, a caixa veio tudo embaladinho, ó. Pode ver tudo, notinha fiscal, fitinha da Fullturbos, a caixa personalizada. Lembrando que a Fullturbos envia pra qualquer lugar do Brasil. Ó, tipo, esse aqui foi mandado pra mim na quinta-feira, mano, já chegou na segunda. Teve feriado, teve tudo, mas foi muito rápido o envio e vem tudo certinho, notinha, caixa embalada, tudo certinho, não tem erro, tá? Então, comenta aí nos comentários e quem acertar, eu vou fixar no topo e vou entrar em contato pra poder participar do meu próximo sorteio que vai lançar segunda-feira. Então, hoje, hoje é segunda, ó, dia 5 do 4, tá? Então é dia 5 do 4. Quando for sexta-feira agora, dia 9, eu vou ver se alguém acertou e aí vai participar do sorteio segunda-feira no meu perfil, tá? Vou fazer um sorteio de 500 reais e eu quero que vocês participam lá também. Fica, galera, tá? E vem o que que vocês acham que é, mano? Vê aí, eu vou falar pra você, eu tô curioso e eu vou abrir. E é isso aí, vamos ficar pro próximo vídeo. Mete marcha aí, hein? É nóis!